Fala pilotada, eu sou o Rodrigo e você é muito bem vindo aqui ao canal Atena Games Pessoal, nova atualização ainda saiu antes de ontem, eu não gravei o vídeo porque estou me recuperando de uma gripe Hoje eu estou melhor, resolvi fazer aqui para vocês, vamos ver as novidades A atualização, a gente está aqui no site da IA, atualização 1.08 Antes de começar aqui, em breve vamos começar o moto carreira, já gravei dois vídeos, eu vou postar nos próximos dias E eu vou trazer conteúdo também para vocês do Euro Truck Simulator A maioria dos pilotos gostam deste jogo, é um jogo relaxante E a gente vai começar uma empresa do zero Quem quiser começar com a gente, a gente vai começar do zero e a gente vai comprar centenas de caminhões com o tempo e ficarmos milionários Essa é a ideia, vamos lá Vamos começar aqui Deixa eu ver aqui As alterações do pack, vamos lá Adicionamos o tipo de evento replays no F1 World Colocaram replay no F1 World, não tinha Adicionamos pilotos da IA, a liga de corridas Não tinha pilotos lá, nas ligas de corridas, pilotos da IA Agora você pode colocar, você, seus amigos e mais os pilotos aí Verstappen e Companhia Ilimitada Corrigimos um problema em que apareciam todos os tempos de voltas irreais na tomada de tempo Após acionar o replay instantâneo Todos os placares de líderes da tomada de tempo foram redefinidos Pessoal, isso aí estava uma polêmica, né Aquelas voltaças lá Você falava, gente, como é que o piloto consegue fazer isso, né Deve estar usando hack ou cheat ou alguma coisa assim Mas era um bug do invogo E eles corrigiram isso aí, ainda bem, né Estava dando uma confusão danada aí Nas redes sociais Nos blogs, né Da F1 aqui O trem estava feio Mas aí corrigiram, né Vamos lá Deixa eu ir marcando aqui pra vocês verem onde eu estou Corrigimos um problema na carreira de dois jogadores Em que os pilotos, em que pilotos recebiam uma A locação incorreta de pneus nos finais de semana seguintes Com as corridas da sprint Era um problema dos pneus Eu não joguei Modo carreira de dois, né Mas eu vi comentários aqui No nosso canal De pessoas falando sobre isso Que tinham algum problema com os pneus Então resolvi isso também Corrigimos um problema Em que os programas de treino De classificação Eram muito mais difíceis Do Dos demais na carreira Estranho, né Corrigimos um problema Em que os Os programas de treino De classificação É aquele treino lá Que você faz pra ganhar os pontos Estava mais difícil do que A corrida, né Então arrumaram isso aí também Ajustamos o limite de velocidade Do pit lane E já dá Que estava errado Corrigiram então, né Velocidade pit lane Ajustamos alguns horários De início da sessão No Bahrein E em Jeddah também Que estava errado O horário oficial Das corridas em Jeddah E no Bahrein Estavam errados Eles arrumaram Corrigimos um problema No modo telemetria De rival Em tomada de tempo Que não estava funcionando Telemetria não estava funcionando O rival Isso é pra quem Está lá na tomada de tempo Nem escolhe um rival E tal Corrigimos um problema Em que eram concedidos Muitos pontos de recurso Mesmo com as configurações Definidas e reduzidas Aqueles pontos de recurso Que você ganha lá No modo carreira Modo My Team Para melhorar o carro Então estava bugado também Estava vindo mais pontos Que deveria O pessoal achou bom isso Facilita a evolução do carro Corrigimos uma imprecisão Em que a luz do DRS Aparecia nos carros de F2 Eu vi isso aqui pessoal Eu corri uma corrida Mais no início Do lançamento Com o carro de F2 E O DRS aparecia A luzinha dele Sabe Do carro Eu vi isso aqui Corrigimos um problema Em que era possível Ativar o DRS Na saída De outro carro Do pitlane Então isso aqui Acontecia assim Estava saindo um carro Dos boxes E você passava Ali atrás dele Menos de um segundo Aí suponhamos que Na corrida Depois do box Tinha uma reta Um exemplo Austrália Austrália A reta do box Sai Você faz aquele S No final da reta do box Já tem uma reta Que abre a asa Então se você Tivesse saindo Um carro do pitstop E você passasse ali Bem próximo Você conseguiria Abrir a asa Nesse ponto aí Então corrigir isso aí Corrigimos Uma imprecisão No tempo exibido No cronômica Ao assistir Os treinos De classificação Estava assistindo O treino De alguém lá E o tempo Que mostrava Para você Era um tempo Incorreto Corrigiram isso Corrigimos um problema Em que as vezes A lista De convidar amizades Ficava em branco Ao já ter Muitas amizades Pessoal Esse aqui Eu tive esse problema No F1 22 Tá Quem acompanha o canal Aí lembra Quando eu inteirava 120 amigos Na minha playlist De amigos Ela sumia Ela estava lá Mas você queria Abrir um lobby Convidar os pilotos Não aparecia Aí você tinha que Mandar alguém sair Algum amigo Ou sai aí Para voltar Aí quando ficava 119 Ou 120 em cima Não me lembro bem A lista voltava A aparecer Então eu tinha Sempre que ficar Excluindo Gente da minha Lista de amigos Para não passar De 120 Corrigiram isso Tomara que sim Vamos ver Isso é uma mudança Importante Isso faz diferença Principalmente No meu caso Aqui que tenho Muitos amigos Por causa do canal E tal Corrigimos um problema De áudio Em que as vezes Max Verstappen Ganhava o prêmio De piloto do dia De maneira equivocada Então Então isso aqui Eu imagino Eu não vi isso aqui Mas devia ser Tipo O O Stroll Era o piloto do dia Largou lá de trás E ficou em terceiro Só porque Aparecia Max Verstappen Complicado Mas arrumaram Corrigimos um problema Em que o engenheiro De corrida Se comportava Com otimismo Extremo Então gente Isso aqui é o Jeff O Jeff Ele durante as corridas Não sei se vocês sabem Mas ele costuma beber Aqueles destilados E aí Ele ficava eufórico Então Colocaram um freio nele Tomaram a garrafa dele E agora ele vai ficar mais tranquilo Entenderam? E aí Jeff Que figura Corrigimos um problema Em que a tela de recurso De resumo De recurso Não mostrava todos os pontos De recurso E de impulso De desenvolvimento Ganhos De desenvolvimento Ganhos É tipo assim Você ganhava 100 pontos Lá mostrava 50 É isso Corrigir isso aí Melhoramos a velocidade Da IA Na dificuldade Acima de Ah Isso aqui pessoal É outra coisa Que está pegando Viu Pessoal Nesse F123 Estavam correndo lá Na dificuldade 105 100 105 110 E vencendo Estou vencendo 110 e tal Aí o que eles fizeram Vem aqui Acima de 100 Vai atrás Os pilotos aqui Os membros do canal A gente tem um grupo De WhatsApp Para os membros Eles estão falando Que está impossível Vencer os carros Tipo Chega na reta O carro deles Parece que tem um foguete Atrás Então dificultou Para os ETs Eu Eu E Grande parte Como Somos jogadores De recriação A gente joga Ela no nível 80 70 85 Então para a gente Não mudou nada Mas para os ETs O negócio arrochou Faz parte Se estava fácil Tem que dificultar A IA não está errada Nesse sentido não Vamos lá Corrigimos um problema Em que não era possível Entrar em um jogo Em rede local Não testei Isso aqui É um bug De lobby Isso aqui Rede local E tal Corridas online Então arrumaram Isso aí também Melhoria e gera Estabilidade Várias correções Menores Então pessoal No meu ponto de vista As duas Três correções Importantes Corrigir a dificuldade Da IA Ficou mais difícil Acima da Dificuldade 100 Essa questão Dos amigos Aqui Você podia ter Só 120 Agora pode ter Pelo jeito É ilimitado Positivo Para IA Isso é importante Você pode ter Mil amigos Lá Isso aí O jogo tem que suportar E a questão Teve mais uma mudança Bastante importante Perdi Aqui Ah E do tomada De tempo Os tempos irreais Tinha tempo Lá Cabuloso Tipo A corrida Lá Tipo o Bahre É mais ou menos 1h27 1h26 Um bom tempo Lá 1h27 É um tempasso Para a corrida A classificação E tipo Lá estava 1h20 O tempo Dos caras Caramba Ninguém consegue Fazer isso Muito discrepante Da realidade Então corrigiram isso Coloca aí nos comentários Se mudou alguma coisa Para vocês Eu estou me recuperando Uma gripe Parei uns dias Com os vídeos Mas a gente está voltando Vou trazer aí O modo carreira Para a gente Vou trazer alguns vídeos Do Euro Truck Também Para a gente divertir Fazer uma live De vez em quando Com vocês Para a gente conversar É um jogo tranquilo Dá para conversar Com vocês E jogar ao mesmo tempo E quem jogar o jogo Pode dar dicas Também para mim Que estou Começando o jogo E vai ser divertido Um abraço Para vocês Meus amigos Tudo de bom A gente se vê No próximo vídeo Um abraço carinhoso Fui Um abraço carinhoso